Vai fiscalizar quem chegar dizendo que fez com uma testemunha, só tem que chegar com uma testemunha. Agora os jogos são liberados para treinamento, quem quiser treinar, vai lá treinar. E tem mais novidade, quando começar a anoitecer, quando começar a anoitecer, o balão vai ser erguido ali, é um balão de duas folhas, vermelho e amarelo, para fotografias. E quando escurecer, o balão vai ser iluminado. E a quadrilha vai rolar, uma quadrilha só, com os voluntários que vão pegar os chapéus. E se alguém quiser consultoria como se dança a quadrilha, procura ali a Luciana, que está ao lado do Rogério. Ali é quem sabe de quadrilha, não é o maumau, entendeu? Só vai entrar o som da quadrilha do maumau. E aqui está a peça principal da festa. Giovana querendo carona no vovô, mas agora o vovô está trabalhando. Fala aí, fala aí, fala. Fala. Obrigado aí pela presença de todos mais uma vez e vamos em frente. Na hora que começar a escurecer, os quadrilheiros vão ser chamados, hein?